Sua filha tem uma cadela! Perebenta! Uma porca! Eu corto a cara dela com gilete! Cala essa porca! Quer apanhar de novo? Despermear eu te meto a mão! Cadela do cinto e dois! Se da porca vier do meu cinto! Essa perebenta! Essa soadeira! Eu não vou enfiar pimenta no teu rabo! Vai se acontar! Eu sou jogueiro! Seu filho da porca, seu mostro! Seu safado! Sua faca! Bicha miserável! Cala a boca, bicha! Criado miserável! Cala a minha velha!